Por exemplo, o que o esporte te deu hoje? O que você usa do esporte pra sua profissão de cantora? Pra minha profissão, eu uso muito a determinação, né? Porque o esporte é isso, você precisa treinar todos os dias pra que você melhore. Isso! E na minha carreira, eu, então, tipo assim, todo dia eu tô ensaiando na minha casa, todo dia eu tô treinando, eu me imagino como que vai ser meu show, que muito o basquete era esse. Então, tipo assim, eu fui num jogo hoje, pô, errei isso, errei aquilo, errei aquilo. No próximo jogo eu preciso melhorar. Então, eu vou me esforçar mais, eu vou treinar mais, eu vou assistir pessoas que estão jogando, eu vou assistir jogos de basquete pra ver como que eles estão se movimentando, como que ele usa pra fazer um arremesso mais certo. Então, foi isso que eu trouxe pra minha carreira. Então, eu me inspirava muito em mulheres que cantavam, tipo mulheres do pop, mulheres do rap, que cantavam e que se dedicavam e tal. Então, eu falava, meu, também quero trazer isso pro meu show. Preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E foi muito a potência mesmo de chegar e dominar esse espaço. Então, a disciplina, né, que a gente tava falando. Eu joguei também, até o 19 também, que eu só que joguei vôlei. Mas o esporte me deu uma coisa, exatamente, ele me deu a noção de rotina, a noção de que eu não vou melhorar se eu não, todo dia, nem que seja cinco minutos eu fazer algo para isso, que seja ver cantoras, né, ainda mais agora que tem YouTube, que você pode achar qualquer, na nossa época a gente não tinha isso. Era de você achar o Michael Jordan jogando... Uma pita VHS... Que você tinha que pedir desesperadamente, sabe? Para alguém que viesse de fora trazer. Né? Então, assim, era muito difícil. Eu acho importante você falar isso, porque às vezes as pessoas não têm dimensão, né? Não que, óbvio, que se você não faça esporte, você não vai conseguir absolutamente nada. Mas ele te dá... O quê? Não, e um outro ponto que eu só queria colocar, né? Porque daí a pessoa fala, não, você é uma pessoa talentosa? Claro que você é uma pessoa talentosa, mas só o talento não vai te levar aonde você quer chegar. É, né? Se você não se dedicar, como você está falando aqui, todo dia, você vai lá, olha... Poxa, a... Ô, meu Deus do céu. O quê? A cantante, não é cantante, é a cantora. Cantora, cantante, a cantante. É, pois é, a cantora. Gente, é uma pessoa de 40 anos, tá tudo bem. É, e se você vai lá e fala, poxa, gostei do que ela fez aqui, se você não vai e pratica isso, como é que você vai fazer na hora do show? Eu acho que é esse que é o grande ponto que a gente tem que passar aqui para quem está nos escutando, nos assistindo. Porque talento, sim, é verdade, mas talento sem dedicação não vai te levar aonde você quer chegar. Eu acho incrível isso que você fala. Acho que é importante, ainda mais, pela pessoa que você é e quem você, seus fãs, né? Porque tem essa idade, enfim, eu acho muito legal isso. Você... Ah, cultura pó. A gente estava falando, a gente estava fazendo uma reuniãozinha e a gente falou sobre o que você falou sobre a cultura do basquete, né? E é muito isso, né? A gente vê aqui o nosso cenário, tipo, e é muito a cultura do basquete, é isso. As coisas que pensaram na quadra, né? E você falou da questão do hip hop. Como que isso é... O que te encanta nisso? O que você leva? Quem são essas pessoas que te inspiram? Muitas pessoas, né? Na música ou no basquete? Na música, porque você trouxe também, né, do basquete. Você falou que o basquete, a cultura do basquete também foi um lugar em que você... Sim. De filme, que é um lugar onde você se viu, né? Também. Eu acho importante. Então, principalmente porque... Eu via que essas artistas que eu gostava iam assistir jogo de basquete, né? Então eu falava, caramba, meu sonho. Sentar na primeira fileira, tipo, e sei lá, ter ou uma Rihanna do meu lado, uma Beyoncé ou a Nicki Minaj. Meu Deus do céu, eu nem ia ver o jogo. Eu ia ficar assim, ó. No ponto de quem, meu Deus do céu, eu tava olhando pra ela. Então, tipo, eu sempre vi, né? E cada uma com o melhor look e tal. Muito importante. A cultura do basquete também. Presente nas... Nem sei se chama comunidade, mas periferias do Rio de Janeiro. Da periferia dos Estados Unidos, sempre tem uma quadra de basquete. Eu fui nos Estados Unidos umas duas vezes já. E, assim, cada passo que você anda, tem uma quadra de basquete. Tem! Aqui no Brasil não tem. Não tem. E se tem, não tem cesta. Eu falo, é, gente. Exato, porque eles tiram pra ser futebol. Você entendeu? Crime, que é isso? Então, lá a cultura, ela é mais forte, até. Então, em qualquer lugar tem uma quadra, tem uma criança jogando, tem um pai ou um tio, um avô. A galera, né, traz isso. E no filme eu assistia e eu falava, caramba, que legal, porque é um mundo muito preto que também tá lá, sabe? Então, é a nossa comunidade. Então, a gente tá escutando rap, mas a gente tá jogando basquete e a gente tá conversando sobre as pautas sociais que tá acontecendo. Você vê o que aconteceu comigo, pá. Então, eu acho que esse é o legal. E o esporte também é isso, né? Educa pra vida, né? Então, todas as pautas que você luta hoje do feminismo, do poderamento da mulher e por você ser uma mulher preta, o esporte também entra nesse lugar, né? Exato. Do lugar, do espaço da mulher, como ela se representa ali dentro, entendeu? Não, porque a gente trouxe a Ellen, né? A Ellen também, também campeã mundial, medalha solívia. E ela fala, gente, eu não tenho, não se fala de basquete. As pessoas não reconhecem ela, vamos falar real. Tipo, a gente, a gente sabe que ela é. Mas, assim, o espaço que o basquete pra mulher dá é muito pequeno, comparado lá fora, entendeu? Comparado lá fora.